Você quer um pedaço com recheio ou sem recheio? Engraçado que eu achei que eu ia ter o meu próprio pedaço. Você quer que eu divida esse pedaço com você? Oi, eu sou a Laís. Olá, pessoal, eu sou o João. E como vocês estão vendo aí, né, nós estamos aqui com dois chocotones. Pessoal, Natal chegando, né? Quem aí não gosta de um Natal, né? Fica com aquelas perspectivas boas, né? Uma festa de reunir a família, né? Apesar que nem todo mundo gosta de reunir a família, né? Tem gente que prefere os doces, né? Tem gente que a intenção é, Laís, eu acho que chegar o Natal é pra ganhar um panetone, ganhar um presente. E comer tudo sozinho, né? Comer tudo sozinho, né? Tá, hein? Tô cagado de fome. Aqui nós trouxemos chocotones. Conta aqui embaixo se você prefere o chocotone ou panetone. Então, Laís, sem mais delongas, hoje o vídeo é comparar o panetone. Mais caro que a gente conseguiu encontrar na nossa cidade, né? Porque eu acredito que nesse país afora aí deve ter panetone. E com certeza tem, né? Isso. Tem outros mais caros, outras marcas aí bem mais caras. Mas que assim, não dava pro nosso orçamento. É o dinheiro, né? Então, né? Que é o da Cacau Show. Isso. E esse aqui da Belo Forno. E ele é fabricado pela Mariland. Mariland. E assim, a gente vai trazer o mais caro e o mais barato que a gente encontrou de panetones trufados. Exatamente. Porque daquele chocotone normal, só com as gotinhas de chocolate, tinha outros mais baratos também. Mas aí, como o da Cacau Show era trufado, a gente resolveu pegar o mais barato trufado também. Então, pessoal, antes da gente começar a falar dos preços, né? A gente já observa uma diferença gritante, gritante nessas embalagens. Isso aqui é um presente, né? É um presente, né? É um presente, assim, que eu acho que cai bem pra qualquer um, né? Obviamente, né, gente? A gente tem que entender aí, né? Que o marketing, né? A própria embalagem se vende, né? E eu acho que a proposta da Cacau Show é ser algo presenteado. Exatamente. Então, por isso já é essa embalagem com laço, mais pra presente mesmo. Enquanto a da Belo Forno é pra ser algo pra você degustar em casa, né? Tem muita firula, vamos dizer assim. Então, pessoal, vamos aos preços, né? Esse da Belo Forno, o chocotone tem 400 gramas e ele custou R$14,99. Enquanto o da Cacau Show, ele tem 750 gramas e ele custou R$89,90. Então, assim, uma boa diferença, né? É, esse aqui é bem maior, ele é quase o dobro, né, desse. Mas mesmo assim, o dobro de preço desse aqui seria R$30,00. Exatamente. Então, ele ainda continua sendo bem mais caro. E, pessoal, tava lendo aqui, ó, que fala aqui que esse chocotone, né, da Cacau Show, ele pertence à linha Dreams. E Dreams, pra quem sabe, né, em inglês, são sonhos, né? Meu sonho o ano inteiro com o chocotone da Cacau Show. Olha, impressionante. Ela realmente, ela espera o ano inteiro pra comer meu Cacau Show. Apesar de que o ano passado eu não comi nenhum chocotone da Cacau Show, mas este ano eu vou matar a vontade. E aí, vamos começar por qual? Pelo mais barato, né? Pelo menos aqui, sim, ó, parece ter bastante recheio. Não tá bem distribuído, né? Quem pegasse esse pedaço aqui ia sair bem no prejuízo. Mas até que tá razoável. Você quer um pedaço com recheio ou sem recheio? Pô, eu acho que tem que ser com recheio, né? Até porque o que é mais gostoso no chocotone é o recheio. Senão a gente tinha comprado o que não era com chocotone. Errou! Ou com recheio, né, na verdade. A Laís falou que acha que tá bem caprichado, né? Eu já não acho, assim, que tá lá, né? Tá mal repartido, né? É, tá bem mal repartido, né? E assim, pessoal, pra gente ver, né, que realmente justifica o preço, porque é uma pataquinha só, não sei nem se é o jeito certo de falar, pataquinha de chocolate. Engraçado que eu achei que eu ia ter o meu próprio pedaço. Você quer que eu divida esse pedaço com você? Queria. Uai, você já comeu o chocolate inteiro dele? Não, parte aqui pra faca aqui. Eu nem mudei o chocotone, não. Só um pedaço aqui. Não quero saber de falar que eu tô te dando menos, não. Ela tá assim. Vocês que não sabem o quanto. Pronto, só pegar o seu efeito. Eu quero partir com a faca aqui pra não fazer muita lambreca, gente, aqui. E aí, Laís, me fala aí o que você achou desse chocotone da Belo Forte. Belo Forte. Gente, aqui na imagem mostra que tem gotas de chocolate. Eu imagino uma gota de chocolate aqui no meio, não. Só o recheio mesmo. E não tem gosto nenhum de chocotone, de panetone, né? Esse é de panetone. Mas tem gosto de quê? De pão. Mas não é ruim, não. Realmente, é muito pouco o chocolate. Não tem gotas de chocolate, igual fala ali, né? Na caixa da Belo Forno, né? Assim, então é... Mas o recheio tá gostoso. Esse recheio... Não, não. Bem gostoso. Pelo valor? Pelo valor, vai muito a pena. Mas com 15 reais a gente compra alguma coisa com chocolate? A não ser o próprio chocolate? Acho que não, né? Não, acho bem difícil, porque tá bem caro. Então, pessoal, a gente limpou aqui, né? A nossa bancada. A gente só encostou o outro panetone pra lá, pra liberar... E agora vamos ao Cacau Show, né? O granito, esperado o dia. As expectativas, até pelo preço que a Laís pagou. Eu espero que venha coisa boa, senão ela vai dormir fora de casa. Eu não sei quando que ele tava o ano passado, porque eu não comi chocotone da Cacau Show ano passado. Mas nos anos anteriores tava bem mais baralho. É porque é o ano passado, ela não falou pra vocês que ela tava tentando fazer dieta, então... Eu não tava, não. O João Paulo que me engana, eu todo dia falava que ia comprar e não comprava. Eu estou sentindo uma treta! A Laís tava tentando fazer dieta e eu estava ajudando ela. Gente, eu tento fazer dieta a vida inteira, não faz diferença, não. Então vamos abrir. É isso que eles mandam aqui, pessoal? Uai... Eu achei que eu ia puxar esse pacotinho aqui. Até a embalagem, né? O próprio plástico, ele já vem com os detalhezinhos da Cacau Show, né? Ele já tem um recheio ali por cima. Por cima é cobertura. Recheio é por dentro, né? Eu acho que vocês aí entenderam o que eu quis dizer. Ou não. Dois mil anos depois. Eu já vou provar esse aqui, gente. Só que a gente já vê diferente, porque ele é coberto inteiro de chocolate, né, gente? Será que tá aí a justificativa do preço? Ah! Aqui também tem uma concentração de chocolate. Esse lado tem menos, né? Mas pelo menos a gente vê as pintinhas das gotas. É, gente. Agora vamos ver se vale a diferença de preço, né? Eu tô observando aqui, né, o recheio dele. Assim, ele tem um pouco mais de recheio, né? Bonito, fatia. Olha só. Que bela fatia. É, pessoal. Esse aqui não tem jeito de não nambrecaro. E aí, Laís? Realmente, né? Muito mais de chocolate. É um 90 reais. Ainda bem que a gente vai comprar só essa vez, né, Laís? Mas vale a pena. Esse da Belo Forno também é muito bom, né, João Paulo? Esse aqui, né, gente? É porque, igual a Laís já falou, ele tem cobertura externa, ele tem o recheio. Tem a embalagem. Tem o nome da marca. Tem a marca, né? Então, isso tudo pesa no valor. Ela só tá comendo. Tô esperando dois anos por isso, gente. Mas, hein, João Paulo? Da Cacau Show, a gente já sabia mais ou menos o que esperar. Você acha que manteve as expectativas? Bom, quando a gente fala, né, de caro versus barato, eu acho que ela manteve, sim, as expectativas, né? Ela trouxe aquela ideia lá de ser algo doce. Com chocolate, né? Tanto interno, tanto externo, né? Realmente, assim, ela traz uma ideia de um panetone diferente, né? É bem diferenciado. É porque é um panetone mais caro. Mas, por outro lado, a Belo Forno, né? Pelo preço, eu acho que é um panetone bem... É um excelente panetone também, né? Obviamente, a gente fica até difícil falar, né? Qual que eu vou escolher? Obviamente, eu vou escolher o da Cacau Show. Mas, o da Belo Forno não deixa de ser um chocotone aí recheado muito gostoso. Fazer, às vezes, alí, se você tá com vontade de comer um chocotone recheado. Mas, então, pessoal, é isso aí. Se gostam desse vídeo, já sabem, né? Deixa aquele like. Se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho para não perder a notificação que a gente pode sair e ver de novo. E, é claro, pessoal, sigam a Laís lá no Instagram. Laís, fazer Laís, tudo nosso. Pessoal, vamos ficar por aqui. Agora, o que o bicho pega? Como é que a gente vai dividir isso aqui, né? Ele vai ficar bom assim, por exemplo, esse problema foi feito. Esses problemas, no final do vídeo, é sério. Então, pessoal, aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.